Um pedal em prol de uma causa social. Grupos de ciclismo de Bragança, no Nordeste do Estado do Pará, unidos para transmitir a mensagem de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí o ciclista abraça essa causa contra o abuso sexual de crianças e adolescentes, com a data de 18 de maio, que a gente precisa fazer uma grande reflexão na sociedade. O passeio ciclístico foi parte da campanha Faça Bonito, visando a conscientização e a prevenção da violência sexual contra menores. Maneira muito boa de estar promovendo isso para todo mundo, porque eu acho que a maioria dessas pessoas aqui gostam bastante de ciclismo. Um ingúte é um agradável. É, já que as pessoas gostam de ciclismo, elas têm uma diversão e têm a informação também. A Lícia aderiu ao ciclismo incentivada pelo pai. Na pedalada Faça Bonito, eles estavam juntos. Trazer ela nesse momento importante, né, que é essa passagem dessa mensagem que a gente precisa passar para a sociedade bragantina, para mim, então, isso é maravilhoso. Trazer ela aqui, ela está comigo, ela gosta do pedal, e ela está vendo a importância que é, né, está conhecendo e está passando também essa mensagem para as pessoas entenderem o quão importante a gente está protegendo nossas crianças. A campanha Faça Bonito encontrou no ciclismo uma maneira de ampliar a sua mensagem neste ano, unindo o esporte com o social. É essa união que tanto motiva a Caroline. Ela é ciclista e integra o comitê que promove essa campanha em defesa das crianças e adolescentes. O movimento de pedal em Bragança só tem crescido, e a gente quer que eles comprem essa causa junto com a gente, tanto eu quanto ciclista, como eu como técnica. Obrigada. Obrigada.